Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje nós vamos ler sobre Isaías no capítulo 58 e no versículo 1º. Acompanhe a leitura comigo. Clama a mim em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão. E a casa de Jacó, os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos. Como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em chegar a Deus. Dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afringimos as nossas almas e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais achais os vossos próprios contentamentos e requerei todo o vosso trabalho. Nós vemos aqui o profeta Isaías. Ele foi levantado por Deus para ser um profeta de correção naqueles dias. E aí Deus usando Isaías para falar com o povo dele sobre os sacrifícios que o povo fazia. O povo jejuava, orava. Eles faziam todas essas coisas, mas não era para si próprio. E não era para edificação deles mesmo. Eles jejuavam, eles oravam para mostrar para as pessoas que eles eram santos. E eles faziam isso para debates, para achar que eram mais santos do que outras pessoas, para que eles pudessem dar punhadas, mas não punhadas físicas, punhadas verbais. Então eles ficavam ali debatendo religiões, debatendo conhecimentos, falando de questões que não traziam edificação a nenhum deles. Então Deus precisou usar Isaías para que Isaías alertasse aquele povo. Então Isaías foi lá e disse, olha, Deus não está agradando da atitude de vocês. É por isso que vocês, quando oram em particular, vocês dizem para Deus, Deus, nós jejuamos, nós oramos, mas o Senhor não atenta para nós. O Senhor não movimenta ao nosso favor. Mas é claro que Deus não ia movimentar, porque eles faziam os jejuns e as suas orações para poder vencer o outro irmão verbalmente. E é o que anda acontecendo hoje em dia no meio evangélico. É o que anda acontecendo hoje em dia nas igrejas. As pessoas querem mostrar que é mais santo do que as outras. As pessoas querem mostrar que jejuma ou que ora mais do que o próximo. Eles querem uma glória para si próprio. As pessoas já não jejumam, já não oram mais para libertar vidas oprimidas. As pessoas já não jejumam, já não oram mais para edificação da sua vida. Para edificação do seu ministério. Mas já fazem isso para mostrar para as pessoas que ele é mais santo. Ela é mais santa do que a irmã. E é por isso que nós vivemos um evangelho sem poder. É por isso que nós estamos vivendo um cristianismo sem autoridade na cura e na libertação. Nós vemos a igreja muito cheia hoje. Vemos igrejas que estão aí lotadas de pessoas. Mas as pessoas estão sofrendo. As pessoas estão tristes. As pessoas estão deprimidas e oprimidas. Basta você falar com elas dez minutos, alguma palavra da Bíblia e ela já se desaba a chorar. Porque a alma dela está sobrecarregada de tristeza. Basta você sentar com uma pessoa e falar com ela alguns minutos com respeito à vida dela. E ela desaba, já não aguenta mais de tanto sofrimento e anda em prantos de lágrimas. Isso tudo é porque as pessoas estão interessadas na sua glória própria. As pessoas estão interessadas ao finetar o próximo, ao finetar religiões, ao finetar igrejas. Não se preocupam mais com as vidas que estão dentro dos templos. Meu querido, nós precisamos orar e jejuar para libertar as almas e não oprimi-las. E não mostrá-las que somos mais santos do que elas. Precisamos libertar as pessoas. Por isso que Jesus Cristo disse, Mas as pessoas hoje, elas entram na igreja e continuam cansadas, continuam oprimidas. Mas basta você conversar um pouco com elas ou basta qualquer coisa emotiva e elas começam a chorar. E muitas vezes o choro não é de felicidade. O choro é de dor na alma. O choro é de dor no coração. Porque as pessoas que deveriam trazer uma palavra de paz, não traz. Querem mostrar santidade. Então por isso Isaías foi levantado para corrigir aquele povo. Nesta sua palavra de hoje, eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Um abraço a você.